O Jô Batalha Mas ficou um presentão lá para o Zonata Tocou na frente para o Ramires Bateu O goleiro defendeu A bola bateu no André Dias E foi para o escanteio Marquinhos Paraná Liberdade para o Ramires Chute para o gol O goleiro toca na bola E é escanteio para o Cruzeiro Finalzinho de primeiro tempo Escanteio para o Cruzeiro Levantamento Gol Do Cruzeiro Leonardo Silva Escanteio O batido Ele subiu muito Subiu demais Zé Luiz Vai colocar na área Desvia o goleiro Fábio Olha o Washington Bateu Gol O do São Paulo Washington 11 minutos do segundo tempo No Mineral O São Paulo empata o jogo aqui em Belo Horizonte Depois de uma defesa difícil do goleiro Bom Passe errado do Zé Luiz Deu um presente para o Kleber Kleber vai para cima do Miranda Zé Luiz tenta recuperar O Kleber chega Cai O árbitro segue o jogo A torcida cruzeirense Pede pênalti Vamos ver aqui Vamos acompanhar Kleber Miranda Zé Luiz Kleber Jonathan Entrando Bola boa Ajeitou Zé Carlos Gol O do Cruzeiro O Cruzeiro faz 2x1 aqui no Mineral Agora a Lima lá com o Henrique Chegou o Eduardo Costa Espetacular o goleiro Fábio Zé Carlos Kleber Caiu com a bola Caiu Apertou ali o Ramírez E o Miranda Manda a bola para esse campeão De novo O lance normal Que era uma disputa de bola E o que tropeceu na bola ali O clave na disputa Então o rico o lance de pena Vai para a bola o Atirson Bateu Espetacular o goleiro deles Não sei como é que ele achou essa bola Levantou Liberdade para o jogador do São Paulo Briga pelo alto Chutou Fábio O que é que ele achou essa bola O que ele achou essa bola É 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 que ele achou essa bola